O Estefânio Costa, 6364, fala o seguinte, top, dúvida, se lastrear bem para o raso e ficar com o pulmão cheio, fico com sensação de sufocamento. Dúvida 2, além do sufocamento, fico mesclando fundo e raso, a procura de pontos de pesca ideal. Nesse caso, prefiro compensar na respiração. Observação, ambiente, água doce, lago. Sobre essa pergunta muito bacana aqui do Estefânio, que nós iremos falar no vídeo de hoje. Vem comigo! Olá, mercurador, seja bem-vindo ao nosso canal. Sou o Nego D'Água, aqui curtindo uma tal de dengue, mas estou ficando bem, graças a Deus. A pergunta do Estefânio é muito interessante. Esses dias para trás, aliás, há um tempo atrás, eu vi alguém explicando sobre captar menos ar para realizar mergulhos mais rasos. E olhando pela lógica de alguns pescadores, até porque nós temos uma mesclagem muito grande de água doce e água salgada. E olhando pela lógica, sim, captar menos ar para influenciar no lastreamento, ok. Mas olhando também pela lógica, quanto menor for a sua captação de ar, menor vai ser a sua apneia. E é aquela história, você está lá fazendo a espera, respirou pouco, chegou no fundo, o peixe encostou, já não dá mais para ficar ali, vai ter que voltar para a superfície. Por quê? Porque você respirou errado. Você não tem como prever a aproximação do peixe. Ele nunca vai te falar se ele vai vir ou não. Então, por isso, eu compenso com o lastreamento. Eu substituo a roupa, a minimetragem da roupa. Eu faço ajustes em material, não na minha ventilação e respiração. Porque eu dependo de estar ali com a quantidade grande de oxigênio, de ar nos pulmões. É a mesma coisa que você vai fazer uma viagem, irmão. Vai fazer uma viagem e nessa viagem você não conhece a estrada. Você não sabe quantos quilômetros para frente vai ter o primeiro posto. Você não sabe se vai furar um pneu. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. E aí você vai, chega no posto para abastecer, para fazer a viagem. Você fala assim, bota 10 reais aí. E aí? 10 reais não vai dar nada de combustível. Então, é melhor você chegar e falar assim, enche o tanque para mim. Porque eu não sei o que está me esperando nesse trajeto até o ponto de pesca. Até, perdão, até o piso. E o que eu posso te falar é, capte bastante ar. O que eu posso te falar, faça ajuste do seu material. O ajuste do material, ele anda em conjunto com a sua respiração. E respirar menos, para compensar algo que você poderia ajustar com o material, não é tão producente assim. Fui claro? Entendeu o nome aqui? Deixa eu relembrar aqui o nome. Entendeu, Stefano? Compreendeu? Então é isso. Galera, só reforçando aqui, nós temos um evento sobre a apneia, chamado Gênesis da Apneia. Entre os dias 1 a 6 de abril. O evento reformulado do Gênesis da Apneia. Onde você vai tirar diversas dúvidas, de maneira online e gratuita. Dia 15, agora de março, eu vou disponibilizar o link do grupo do WhatsApp. Você vai entrar no grupo do WhatsApp. E lá vamos colocar conteúdos para você se preparando aí para o Gênesis da Apneia. Entre os dias 1 a 6 de abril. O evento é gratuito e online, tá? Você assiste de onde você estiver. Abração, a gente se vê então amanhã no próximo vídeo. Eu espero estar melhor amanhã. Para trazer para vocês o conteúdo mais... Mais coisado. Um abraço, tamo junto. Valeu! Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.